... para lembrar e juntos diminuírem a dor que sentem. Mas seguir adiante é quase impossível. Pedem que os filhos desaparecidos sejam encontrados. A Zenilda procura a filha Stephanie desde 2012. A menina, na época com 11 anos, sumiu a caminho da escola em Porto Amazonas. Na esperança de encontrar ela para a gente poder tomar a vida de família de novo. A Karine também chora. A dor dela é mais recente. O pequeno Brian, de um ano e 11 meses, sumiu no mês passado. A suspeita dos investigadores é que ele tenha caído no rio, próximo da casa da família. Os pais falam em sequestro. Ele foi sequestrado. Ele foi roubado da garagem da nossa casa. Em 2016, 150 pessoas desapareceram no estado. Até agora, em 2017, são 100 desaparecimentos. Três ainda permanecem sem solução de 2006 para cá. Os dois últimos, agora de junho, em Serra Azul, na região metropolitana de Curitiba, e em Telemocoborba, no interior do estado. Desde que a delegacia foi criada em 1996, 28 investigações permanecem abertas. Ou seja, a pessoa não foi encontrada, ou então os responsáveis pelo possível crime. A polícia pede ajuda dos familiares. A denúncia rápida é a melhor forma de resolver casos. Assim. Quanto mais rápido você registrar o boletim de ocorrência, mais rápido se começa a investigação, e mais rápido se soluciona o problema. Sabe? Agora, quanto mais tempo você demorar para você começar a investigação, mais difícil vai ser você encontrar a criança. Se o tempo é rápido e joga contra a investigação, para aqueles que aguardam a volta de quem desapareceu, os dias parecem intermináveis, lentos e pesados. O conforto é se agarrar na esperança. O conforto é que se encontra oquinão camerem, o conforto é que, no dia ofully whisky em casa dete de asasões sadanças. Obrigado.